Pois é, meu irmão Vamos ao próximo Ok Inicia esse episódio, sim Tá, a gente pode jogar com Shiryu, Yoga ou Shun Ah, eles estão com a armadura de ouro Deixa eu ver aqui o que eu prefiro Vou jogar com Jogar com o Shun, que ele vai estar com a armadura de virgem Que é um negócio bastante diferente Vamos lá Tanatos Uma batida cresce, tinha uma festa assim Que é uma coisa Que eles deixaram para trás O que é esse cosmo esmagador? Não pode ser As armaduras de ouro não podem estar se aproximando Mas isso é impossível Somente um deus poderia Não Certamente não É o cosmo de um deus Como o do Senhor das Trevas Ou de Atena É o Imperador Poseidon Isso, Poseidon ajudando a Atena Mas o Poseidon deveria ter sido selado Mais uma vez Na ânfora de Atena Mas Como ele escapou? Pronto, agora Claro que ele tem que jogar com a armadura de ouro Essa é a armadura de aquário Esta é a armadura de libra É a armadura de virgem É mesmo Armadura de leão Ih, que de leão Que pressão Beleza, agora deixa eu pegar Vindo ajudar aqueles que o derrotaram antes Porém A mera presença das armaduras de ouro em vocês Não garante que possam vencer a luta contra um deus Bora, Shun O Shun agora com a armadura de virgem Ok Pronto Vamos nessa O que você quer dizer com isso? Deus é mais, vai pra lá Isso, bora, Shun Isso, nossa Ave Maria Ele ainda continua usando a corrente de Andromada Que pressão Vambora Vamo, vamo, vamo Isso, beleza Concentro o cósmico Isso, isso Bora, Shun Bora, Shun Bora, Shun Vamo Tome, tome ele Tome ele Tome ele Tome ele Uhul Nada, nada, nada Nada pra você, Tome Nada pra você, Tome Tome ele Tome ele Tome ele Tome ele Tome ele Deus é mais Segura Tem que defender Vamo, 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 vamo Cuidado pro cara Nesse cara Isso Uhul Shun Carpadura de virgem Não tá pensando que é brincadeira É forte demais pra mim Issa Bora, Shun Eu usei muito do meu poder Bora, Shun Ok Mas Shun não precisa usar essas correntes, né Ganhou o que, Cê? Ganhou porrada Pronto, agora todo mundo tomou-lhe porrada Até armadura não é pra ninguém Estão arruinadas Não As mais fortes de todas as 88 armaduras Mas eu sei que as armaduras de ouro Nunca foram destruídas Nunca, jamais Pois é, porque agora o negócio é outro Mas elas deviam ser invencíveis Pois é, Shun Saibam que diante de um deus As suas armaduras de ouro não são rápida Acabou tudo Nós não temos mais nada agora Não temos mais nada pra fazer Nada Nada Acabou tudo A quadrilha A quadrilha A quadrilha